Música Primeiro eu vou contar rapidamente como que aconteceu o meu contato com o Plotino. Claro, eu já ouvia falar de Plotino, Amônio Sacas e toda a parte histórica da criação do termo, da palavra teosofia em Alexandria e tudo mais. Mas nunca havia lido de fato Plotino. Até que, há quase um ano atrás, aqui no seminário, durante a Semana Santa, naquela banquinha ali, eu falei assim, bom, tem Plotino aqui, agora eu acho que é a hora. Aí eu encontrei esse livrinho aqui, o Tratados das Enedas, não são todos os tratados, mas são tratados selecionados aqui. Eu acho que ainda até tem outros exemplares ali havendo. E levei para casa e, tempos depois, comecei a dar uma lida, comecei a estudar, comecei a gostar e comecei a ver semelhança com muitas coisas que eu já havia lido, já havia estudado em teosofia, principalmente na Doutrina Secreta. Até porque, se a gente parar para pensar, é a mesma essência, a mesma verdade essencial, trazida em diferentes épocas por diferentes instrutores. Então, eu resolvi fazer esse trabalho comparativo. Eu espero não ter forçado a barra na comparação em alguns momentos. E, vamos lá, está ali a imagem, busto de Plotino, e a figura já conhecida de Blavatsky, autora da Doutrina Secreta. Bom, vamos lá. Teosofia. Eu considerei o seguinte, a filosofia esotérica não se caracteriza por ser velha. Não é velha. Ela não é um corpo de conhecimento inerte, caído em desuso, capaz de encontrar ressonância apenas nas mentes arcaicas ou lunáticas. Porque, tem hora que a gente acha que quem trabalha ativamente em loja, tem hora que parece que a loja é um para-raio de gente que está, assim, buscando, buscando, incansavelmente, mas ainda, para buscar as alturas, é necessário, às vezes, fincar os pés no chão com sobriedade. Então, isso é importante. Pelo contrário, a teosofia consiste em um sistema capaz de transformar nossa percepção embotada da realidade ordinária, objetiva, física, expandindo nossa consciência, nos direcionando com segurança em uma caminhada que tem por objetivo a percepção da verdade em todos os seus níveis. Pois é, eu fiz, eu utilizei teosofia ali da maneira, usando os dois radicais gregos, teosofia, sabedoria divina, justamente por estar falando de Plotino, discípulo de Amônio Sacas, e foi em Alexandria, há muitos e muitos séculos atrás que essa palavra, esse termo, hoje utilizado por nós, foi concebido. Inclusive, me parece que foi fundada por eles uma sociedade teosófica eclética, em Alexandria. Bom, a teosofia não é velha, por quê? Ela se mantém atual, pois lança à luz nos problemas mais urgentes e profundos do planeta. Quem é que conhece esses problemas? Egoísmo? Quantas vezes falamos de egoísmo aqui durante esse encontro de carnaval? Ganância? Segregacionismo, separatividade em todos os seus níveis. Dores e sofrimentos de todos os tipos. Frutos da grande ignorância que assola a pobre e órfã humanidade. Acho que o Mara Chorran, na sua carta única, chama a humanidade de a pobre órfã. Ela é órfã da sabedoria. Ela vive na ignorância. Ela se mantém atual, a teosofia, a filosofia esotérica, pois lança à luz nos problemas mais urgentes e profundos do planeta. Egoísmo, ganância, segregacionismo... Ah, desculpa, repeti um pedacinho. Ganância, segregacionismo, dores e sofrimentos de todos os tipos, frutos da grande ignorância que assola e pobre e órfã humanidade. Ok. Agora continuamos. Mesmo assim, ela não é velha, ela é atual, mas ela é antiga. Mesmo assim, ela não deixa de ser antiga, pois existe desde os primórdios do mundo, consistindo no próprio sistema de leis naturais, Gupta Vidya, que trouxeram o nosso universo à manifestação. Então, a teosofia, a sabedoria divina, Gupta Vidya, a ciência secreta, ela foi sistematizada, escrita e é preservada por grandes seres, por grandes arratas, marratmas, mas essas leis, elas dizem respeito ao que é inominável, ao que não pode ser, de fato, sistematizado, sistematizado, porque é o próprio processo de manifestação da natureza em todas as suas formas, em todos os seus níveis. Então, a teosofia, ela foi inventada por alguém em determinado momento da história? Não. Desde que o ponto é ponto no centro do círculo, há teosofia. Bom, então, ela consiste nesse sistema de leis naturais que trouxeram o nosso universo à manifestação, um conjunto de sábios, os grandes magos, como, eu não sabia que o César iria falar sobre magos, e eu usei essa palavra magos no meu texto, então, em ressonância com isso. Os grandes magos, mestres e gurus de todas as eras, versados nesta filosofia, ensinam sua doutrina secreta aos que se encontram preparados. Quando eles ensinam a sua doutrina secreta, eles estão ensinando o conteúdo que está aqui nesse livro? É a obra da doutrina secreta de Blavatsky? Não. É essa ciência, é a ciência secreta, que é ensinada aos que se encontram preparados. O Dharma, a manifestação, o sistema. Por isso, disse Blavatsky, tais verdades não são, de modo algum, expostas com caráter de revelação. Nem a autora tem a pretensão de se fazer passar por uma reveladora de conhecimentos místicos que fossem, agora, trazidos à luz pela primeira vez na história. A matéria contida nesta obra pode se encontrar esparsa nos milhares de volumes que encerram as escrituras das grandes religiões asiáticas e das primitivas religiões europeias, ocultas sob hieróglifos e símbolos e, até então, despercebida por causa desse véu. Então, a Blavatsky não veio trazer, ensinar nada inédito. Ela apenas resgatou algo que estava esquecido. Ou mais que isso, ela recebeu uma missão para que esse resgate fosse feito. Dois autores e uma verdade. Então, agora, vou falar um pouquinho de alguns fatos marcantes na biografia de Blavatsky e depois de Plotino, para a gente situar um pouquinho e depois tentar achar uma conexão entre essas duas coisas. Helena Petrovna Blavatsky nasceu em 12 de agosto de 1831 em, nesse lugar aí que vocês estão vendo, na Ucrânia. E morreu no dia 8 de maio em Londres, na sede europeia da Sociedade Teosófica, situada na Avenue Road, número 19. Depois que Blavatsky saiu de adiar, ela pontuou a sede europeia da Sociedade Teosófica e lá ela viveu, trabalhou, ensinou com o seu grupo dos 12 durante muitos anos. Bom, Helena casou-se em 1849 com Nick Ford Blavatsky de quem herdou o seu conhecido sobrenome. Mas pouco tempo depois deixou o seu marido. Esse negócio de ser a Blavatsky definitivamente ela não nasceu para ser uma... Amélia. Amélia. Uma bela recatada e do lar não era com ela. Viajou pela Turquia, Grécia, Egito e França. Em 1851 encontrou o seu mestre em Londres no Hyde Park. Fato que mudaria drasticamente os rumos de sua vida. O sim do casamento não fez sentido em momento algum para Blavatsky, mas o sim que ela deu ao seu mestre, esse é que fez todo sentido. Esse sim que a HPB deu ao mestre M em Londres para todo esse trabalho que foi desenvolvido e que a gente tenta trazer aos trancos e barrancos até aqui da melhor maneira que a gente consegue na medida de nossas pernas, ele começou a partir de um sim. Ela andou pelo mundo e em meados da década de 1860 enquanto viajava entre tribos nativas do Cáucaso enfrentou graves crises físicas e psíquicas adquirindo controle completo sobre seus poderes ocultos manifestados desde a infância. Desde a infância ela já era uma figurinha já levada. Os poderes já estavam ali saltando. só que ela adquiriu esse controle depois de algumas crises. Era o momento para isso. Em 1868 partiu para o Tibete com seu mestre onde foi instruída. Por quanto tempo a gente vive hoje? 24 anos. Essa primeira ida ao Tibete não significa que esses 24 anos de instrução não tenham sido contínuos. Mas essa essa data segundo a biografia da Silva Cranston foi a primeira vez que ela foi ao Tibete. Com o mestre aí sucedeu um período de instrução. Anos mais tarde em 73 embarcou em Nova York. Conheceu Henry St. Walcott em 1874 um ano depois em 1875 fundou a Sociedade Teosófica no dia 8 de setembro com Walcott, William Judd e outros. só que o coronel Walcott fez um discurso inaugural em 17 de novembro que foi marcado como oficialmente a data o aniversário da Sociedade Teosófica. Em 19 de dezembro de 1882 transferiu a sede da Sociedade Teosófica de Nova York para adiar Madras atual Chennai como todos sabemos na Índia fixando assim a sede internacional. Suas principais obras são Ísis sem véu de 1877 A Doutrina Secreta em 88 A Chave para a Teosofia em 89 A Voz do Silêncio e a Cereja do Bolo também em 89. E ela publicou e editou e trabalhou com duas revistas The Teosophist em 79 e Lúcifer em 1887. Inclusive a página do Centro Raja hoje publicou um texto de HPB explicando por que o nome da revista Lúcifer é muito interessante porque na época gerou obviamente na cristandade vigente uma polêmica enorme. Bom devemos a Blavats que figura extraordinária e devotada trabalhadora à eclosão do movimento teosófico moderno a partir do século XIX do ponto de vista externo porque o trabalho desenvolvido por ela era um trabalho instruído pelos fundadores internos os mestres. Plotino ali tem uma outra pintura do Plotino eu confesso a vocês que alguns pontos da biografia do Plotino eu achei bem curiosos e engraçados eu citei aqui. Bom ele viveu de 205 a 270 depois de Cristo nasceu em Licópolis nasce no Egito e morreu em Roma pouco se sabe sobre sua vida seu discípulo Porfírio que também trabalhou como seu editor e biógrafo conta que o pai do neoplatonismo nunca quisera que soubesse um local exato de seu nascimento nem a data e nem a sua filiação muito discreto muito na dele muito reservado e depois isso sugere algo que depois a gente vai comentar muito bem alguns autores afirmam que seus pais eram egípcios helenizados que depois foram para a Grécia outros que eram romanos mas devido aos pouquíssimos dados biográficos estas são afirmações incertas Plotino se negava a ter a sua imagem retratada ou esculpida isso eu achei assim bem engraçado porém outro de seus discípulos levou até ele sem que ele soubesse o maior retratista da época que em seguida desenhou de memória então ele levou uma rasteira de um dos discípulos ele queria que a sua imagem fosse preservada no anonimato mas o cara levou até ele um retratista o maior da época ele ia ter ficado olhando muito para o Plotino e o Plotino falou mas o que esse cabra está me olhando tanto e depois esse cara esse retratista desenhou o Plotino de memória e provavelmente todos os retratos ou esculturas o busto na capa do livro teve como origem esse primeiro retrato bom aos 28 anos Plotino mudou-se para a Alexandria maior centro cultural filosófico e religioso da época para que pudesse estudar depois de escutar vários expositores sem encontrar o que desejava decepcionado foi apresentado a Amônio Sacas que viveu de 175 a 242 aqui vou só fazer uma curiosidade algumas diferenças de grafia do nome Amônio Sacas se eu pegar o prefácio da voz do silêncio você vê a palavra Amônio Sacas com dois C's mas eu preservei como eu achei aqui no livro nos tratados das Renéadas com um C só bom quando ele viu Amônio Sacas historicamente o criador do vocábulo Teosofia e encantado com as exposições de seu futuro mestre exclamou segundo dizem eis o homem que eu procurava ele achou em Amônio Sacas a sabedoria que ele queria bom desde então sucederam 11 anos de discipulado fiel até a morte de seu mestre que não deixou textos escritos e cujos discípulos comprometeram-se a não divulgar seus ensinamentos abertamente para que não fossem profanados ou seja Plotino não queria que sua figura fosse divulgada não queria que seus dados biográficos fossem divulgados ele enquanto discípulo dessa escola de Amônio Sacas que era um grande mestre e junto de outros discípulos todos juraram que os os ensinamentos de Amônio Sacas só seriam passados dentro daquela escola daquele colégio reservadamente a quem estivesse preparado e sugere que ali acontecia uma grande escola de mistérios tá essa segurança esse sigilo essa responsabilidade certo bom então ali tinha uma escola esotérica de mistérios onde essa ciência a teosofia a gupta a vida a doutrina secreta já era ensinada bom outra coisa interessante com a morte de Amônio Sacas Plotino com 39 anos decide juntar-se ao exército do imperador romano Gordio III que era chamado de Gordio o Piedoso que partia em direção ao oriente para combater os avanços do rei persa Sapor I na Mesopotâmia a intenção do Plotino aqui é muito interessante sua intenção era entrar em contato direto com a sabedoria persa e hindu pelas quais nutria profunda admiração provavelmente infundida por Amônio Sacas aí já é um principal ponto de convergência de ligação entre a Gupta Vidya que Blavatsky trouxe a partir do século XIX tendo como pano de fundo as escrituras tradicionais das grandes religiões asiáticas e a conexão com a cultura helenística dos primeiros séculos da era cristã bom Plotino começou a escrever aos 49 anos após 20 anos de estudo e ensino de filosofia deixou os 54 tratados que foram agrupados e editados por Porfírio em seis capítulos compostos de nove tratados cada intitulados assim de Enedas Eneda é nove em grego esse livro não tem todos os tratados ele é uma seleção de tratados a sabedoria antiga resgatada e divulgada para o ocidente nos tempos modernos por HPB foi chamada por ela de teosofia teosofia ou teosofia sendo assim é clara a referência à escola de Amonio Sacas na qual Plotino era um dos grandes discípulos iniciados dois autores épocas distintas e uma só verdade então essa eu tentei estabelecer essa conexão apesar de do ponto de vista cronológico objetivo ela ela seria impossível mas do ponto de vista espiritual é uma conexão muito bem consolidada muito forte bom as três proposições fundamentais Blavatsky afirma no magistral proêmio que antecede as instâncias do livro secreto diziano volume 1 de A Doutrina Secreta agora o livro que antes que o leitor tome conhecimento das instâncias é de fundamental importância que ele apreenda o apreender é mais do que aprender aprender pode ser simplesmente decorar saber de cor conhecer o apreender é fazer com que essas três proposições encontrem ressonância no coração na alma apreenda três conceitos fundamentais que segundo ela informam interpenetram todo o sistema de pensamento para o qual a sua atenção vai ser dirigida geralmente quando eu coloco algo em negrito é porque é trechinho tá gente de um livro ao outro então ali a fala de Blavatsky no proêmio de A Doutrina Secreta sendo assim eu considero que um trabalho por exemplo de grupos de estudo de lojas ele para ser um trabalho sólido com estruturas sobre a rocha é necessário que antes de mais nada as três proposições elas sejam estudadas por qualquer grupo e apreendidas ler, reler, meditar refletir, comentar conversar sobre claro que no primeiro você não vai ficar durante um ano toda reunião você vai ficar lendo as três proposições não é isso mas acho que algumas reuniões elas poderiam ser reservadas para o estudo das três proposições e depois esses membros levam a reflexão como dever de casa e o diálogo a conversa e a meditação em cima das três proposições como dever de casa para ser feito depois mas é de fundamental importância segundo as palavras da própria HPB já que a doutrina secreta a obra ela traz uma compilação da ciência secreta Gupta, Vídia ou Teosofia então se a gente quer entender Teosofia a gente precisa começar pelas três proposições fundamentais primeira proposição não coloquei o texto todo com os comentários dela senão a gente não ia dar conta aqui do tempo então eu peguei o básico de cada proposição um princípio onipresente em todos os lugares sem limites e imutável é um princípio imutável? sim, sua essência é imutável o que ocorre na manifestação é a diferenciação mas em essência esse princípio ele é imutável sobre o qual toda especulação é impossível porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminui-lo está além do horizonte e do alcance do pensamento ou segundo as palavras do Mandu que é o Panishad é inconcebível e inefável Brahman ou para Brahma o incognoscível a raiz sem raiz esse é o princípio onipresente sem limites e imutável quando na carta 88 do volume 2 nas cartas dos Mahatmas o mestre diz que talvez deixe até um pouco claro que para eles Deus do ponto de vista mais verdadeiro é isso aqui não é o Deus que é cultuado que é a criação humana né e que propaga esse império esse reino de medo de terror ao longo das eras essa é a primeira proposição antes do ponto no centro do círculo antes do primeiro germe de manifestação do primeiro logos objetivo há o que algo que é inconcebível incognoscível inefável é a raiz sem raiz de toda manifestação uma essência eterna e imutável é o todo é o tudo e o nada ao mesmo tempo o ser e o não ser e tudo isso que eu estou falando serve apenas para diminuir o que é isso porque palavras não as palavras não são capazes de expressar de conceituar de maneira correta algo que é inconcebível e o inefável então essa é a primeira proposição antes de mais nada esse princípio 2 proposição 2 a eternidade do universo em toto em sua totalidade como plano sem limites periodicamente periodicamente a lei dos ciclos cenário de universos inumeráveis manifestando-se e desaparecendo constantemente chamados as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade então aqui ela apresenta a lei de periodicidade aos ciclos os universos seja no macrocosmo ou o nosso pequeno universo interior no microcosmos o universo se manifesta aparece e desaparece ciclicamente manvantra e pra lá a eternidade do peregrino é como abrir e fechar de olhos da existência por si mesma segundo o livro de Dzyan quem é o peregrino? nós a mônada que desce pelos reinos elementais até o reino mineral e depois retorna no seu caminho vivifica o ego reencarnante e esse é o peregrino sujeito também no seu microcosmos a essa lei de periodicidade aos ciclos assim como o sistema solar um planeta um sistema solar uma galáxia um universo afora o aparecimento e o desaparecimento de mundos são como fluxo e o refluxo periódico das marés uma comparação bacana poética manvantra manifestação pralaia descanso repouso segunda proposição terceira essa é eu acho muito bonita linda a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal e foi esse ponto que me chamou atenção entre a doutrina secreta e plotino a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida e a peregrinação obrigatória para todas as almas centelhas daquela alma suprema nós os peregrinos através do ciclo de encarnação ou necessidade durante todo esse período então não tem jeito nós vamos estar aqui nós os peregrinos as nossas almas fragmentos da alma suprema universal em profunda identificação com a alma suprema universal vamos passar pelo ciclo da necessidade de encarnações até que esse ciclo se esgote até que os débitos kármicos se esgotem e a nossa consciência se expanda até a perfeição a relação que eu tentei estabelecer entre as proposições e os ensinamentos de Plotino Plotino ensinou sobre coisas diversas o belo a dialética a origem dos seres entretanto toda sua obra é norteada pelo conceito fundamental da unidade suprema de todas as coisas ou uno sendo simples o uno é simples e princípio que transcende a dualidade e todos os números como origem comum do que é múltiplo em manifestação aí vem as palavras de Plotino o número a quantidade não é o primeiro princípio evidentemente antes da dualidade está a unidade Plotino em as três hipóstases iniciais como Platão Plotino sustentava que o mundo das formas tinha sua origem no plano das ideias o número antecede o fenômeno e que todas as formas materiais são moldadas a partir de uma forma ideal plano das ideias é como se no plano das ideias no plano arquetípico houvesse uma planta o projeto e o universo em manifestação é a obra sendo executada a sua casa tem uma planta o arquétipo daquilo que foi construído depois pelas potências pelas forças criadoras pelos construtores do universo bom quando percebemos nos corpos vem as palavras dele de novo quando percebemos nos corpos até mesmo qualquer corpo na natureza uma forma ideal que é eidos que molda e domina a matéria informe contrária à forma ideal a matéria informe ela é contrária à forma ideal o material ele é aparentemente oposto ao arquétipo ao arquétipo perfeito então quando percebemos nos corpos uma forma ideal eidos que molda e domina a matéria informe contrária à forma ideal como uma forma ideal que se destaca e subordina as outras formas aprendemos num único olhar a unidade que emerge da multiplicidade e remetemos à unidade anterior indivisível e entre ambas a concórdia e comunhão na verdade aparentemente há uma uma discordância entre o arquetípico e o material e a manifestação mas o material ele é fruto daquilo que é arquetípico só que a gente não está em sintonia com o plano das ideias a maior parte do tempo ou talvez o tempo inteiro a gente sequer sabe da existência ou sequer sente essa conexão com o plano das ideias a gente está ligado simplesmente no mundo das formas mas há essa ligação com o mundo perfeito o mundo arquetípico o mundo espiritual com a grande alma suprema universal que é a origem de tudo isso aqui que a gente vê e é esse plano arquetípico que molda tudo aquilo que está em manifestação e é a origem do belo e a gente encontra no belo na observação do belo um instrumento para acessar a esse plano arquetípico a esse plano das ideias ou plano espiritual isso aqui é de um tratado chamado sobre o belo mas Plotino em seu tratado sobre a descida da alma nos corpos diz que tende a haver algo além da unidade se a unidade é esse ponto essencial o germe primordial e a partir desse germe o universo entra em manifestação ou é esse primeiro logo subjetivo na doutrina secreta o que está além dessa unidade desse primeiro ponto que é tudo em potencialidade além desse ponto o incognoscível o inefável a raiz sem raiz aquilo que é citado na primeira proposição fundamental da doutrina secreta bom e olha só do contrário todas as coisas teriam permanecido potenciais desprovidas de forma essa força não pode ser detida o que está além da unidade essa força não pode ser detida ou circunscrita por um ato de autoapropriação ele diz que o que está além da unidade não pode ser circunscrito não pode ser limitado ou como propôs o HPB um princípio onipresente sem limites e imutável sobre o qual toda especulação é impossível porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminui-lo então eu Rafael observei aqui que quando ele fala do o que está além da unidade ele está falando da raiz sem raiz de todas as coisas assim como o HPB falou na proposição número um de a doutrina secreta se eu estiver forçando a comparação me avisa por favor bom depois eita está pequeno até para mim aqui perto mas eu vou ler em voz alta a segunda proposição nos ensina a eternidade do universo em essência mas que sua manifestação é periódica como o fluxo das marés Manvantra e Pralaia atividade e dissolução analogamente Plotino diz que se alguém admira este mundo perceptível observando sua dimensão sua beleza a ordem de seu incessante curso olha aí a ordem de seu incessante curso os deuses que há nele alguns dos quais são visíveis e outros invisíveis porque o que a gente chama de Deus na verdade também está é do campo maiávico na hora do Pralaia eles também se dissolvem eles não são a eternidade eles não são o divino do ponto de vista da carta 88 que é o incognoscível e o inefável bom os espíritos e todos os animais e plantas então essa pessoa que vê que ele se eleve ao arquetípico dele expanda a sua consciência até ao plano das ideias ao plano espiritual ao plano arquetípico deste mundo perceptível a uma realidade ainda mais verdadeira e ali veja todas essas coisas de maneira inteligível e eterna com sua própria consciência e vida veja essas coisas do ponto de vista da mente suprema universal será que tem como fazer isso ver alguma coisa do ponto de vista da mente suprema universal acho que não mas ele fala de uma expansão de consciência de uma ligação com o plano arquetípico o plano espiritual o plano das ideias o plano de onde tudo isso aqui toda essa natureza da qual nós fazemos parte saiu foi concebida tá e vendo acessando ou expandindo a consciência até até esse ponto a gente vê talvez uma fagulha daquilo que a gente possa considerar como eterno tá porém no entanto também temos que incluir movimento e repouso movimento e repouso manvantra pralaya períodos o movimento provém da alteridade do ato intelectual o que é essa alteridade do ato intelectual o que é a alteridade tem vários significados né talvez às vezes sugere se colocar no lugar do outro às vezes sugere dar ao outro e receber em troca mas eu interpretei essa alteridade do ato intelectual como a interação interagir em manifestação a interação entre todas as coisas entre as formas as formas acontecem partindo do plano das ideias e o repouso provém de sua identidade como assim o repouso provém de sua identidade o repouso pra lá é do universo ele provém de sua identidade identidade com o que? com essa essência imutável incognosível a dissolução de tudo no naquilo que é verdadeiramente eterno que está além da manifestação além do ponto brahman bom para que possa haver o pensador e o pensamento pois se a alteridade for excluída se a interação for excluída haverá apenas um uno e o silêncio um uno e silêncio é o que? esse uno não é a unidade um uno e silêncio é pra laia eu interpretei dessa maneira por fim como é dito na terceira proposição fundamental de a doutrina secreta há uma profunda identidade entre nossas almas individuais e a suprema alma universal Plotino vê na contemplação do belo a beleza da alma um instrumento de elevação já que o belo tem sua origem no uno certo? então ele diz caminhemos em direção à origem e indiquemos o princípio que concede beleza às coisas materiais onde está esse princípio que concede beleza às coisas materiais? no arquetípico no plano das ideias sem dúvida esse princípio existe é algo perceptível ao primeiro olhar humm aí lascou essa conexão ela é perceptível ao nosso primeiro olhar difícil né ao primeiro olhar de Plotino talvez talvez mas ao meu ainda está complicado tá bom? algo que a alma reconhece a partir de um antigo conhecimento quando se percebe essa identidade de nossa alma individual com a alma suprema e universal bom e ao reconhecê-lo acolhe-o e entre em ressonância com ele o que a gente fala gente? é preciso óbvio respeitar o corpo cuidar do corpo como nosso templo mas é necessário que a nossa mente se identifique com o que é eterno né entre em ressonância com o que é eterno tá bom? e então precisamos subir de novo em direção ao bem para o qual tende o desejo de todas as almas essa vontade essa saudade da nossa origem e a peregrinação obrigatória para todas as almas centelhas daquela alma suprema através do ciclo de encarnação ou de necessidade aí Plotino diz olha só que legal Plotino disse o seguinte devemos recorrer ao divino Platão se Plotino disse que Platão é divino porque ele era mesmo Platão era o que? era um óbvio com certeza um mestre um mahátama um adepto de altíssimo gabarito então devemos recorrer ao divino Platão que em muitas passagens de seus diálogos disse muitas coisas a respeito da alma psique e de sua descida no corpo diz que a alma está acorrentada e sepultada nele no corpo qualificando como uma grande verdade a doutrina exposta nos mistérios de que aqui a alma está numa prisão aqui no mundo material ademais a meu ver Plotino tá palavra de Plotino a caverna para ele para Platão assim como o antro para Empédocles significam este mundo sensível pois Platão interpreta a libertação das cadeias e a subida para fora da caverna como a jornada da alma em direção ao mundo inteligível quando a alma começa o seu retorno a peregrinação de retorno a essa origem né eu acho que todo mundo conhece o mito da caverna de Platão né então é não preciso falar sobre esse mito então a partir do momento que você sai da caverna a alma que sai da caverna que encontra que percebe a sua identidade com a suprema alma universal ela desperta e começa essa peregrinação de retorno certo aí eu fiz a comparação de um pequeno trecho com a terceira proposição bom aqui são os três livrinhos que eu estudei para fazer essa essa apresentação que é a biografia da Silvia Cranston tá esse livro tratados as enérides e o volume 1 a cosmogênese da doutrina secreta tá e peraí cadê e para terminar uma frase aqui bonita que eu achei de Platino que o mundo arquetípico é a verdadeira idade de ouro a gente fala que a gente está no Caliúga no fundo do poço né mas e a idade de ouro está onde ela está assim de fato aqui no plano material claro que a gente pode viver uma idade de ouro do ponto de vista material no mundo objetivo né com a nossa conexão com aquilo que é de fato divino mas a verdadeira idade de ouro ela transcende ao mundo material ela é o mundo arquetípico e encerro o que eu ia falar para vocês